AVENIDA PAULISTA A avenida mais badalada de São Paulo. Todos os dias, movimentam-se milhares de pessoas oriundas de todas as regiões da cidade e de fora dela. É um dos lugares de São Paulo com a maior diversificação cultural possível. E foi pensando nessas milhares de pessoas que resolvemos fazer uma intervenção diferente. Uma maquete do Templo de Salomão no meio da avenida e despertar a curiosidade das pessoas. Bonito, né gente? Vocês já foram lá? Não, até moradinho a gente não foi. Além de despertar a curiosidade, resolvemos propor um desafio inusitado. Levar um grupo de pessoas que não conhecem o Templo de Salomão. Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou, 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 vou nesse casal aí. Olá! Boa tarde, tudo bem pessoal? Nós estamos usando uma enquete com quem não conhece o Templo de Salomão. Vocês conhecem? Não. Nunca foram? Não. Já ouviu falar alguma coisa que você diga assim, olha, eu, por exemplo, já ouviu falar que tem que pagar pra entrar? Já, isso já. Já ouviu? Já, já. E você acredita? Não, porque eu não fui. Você acredita que tem alguma roupa especial pra entrar no Templo de Salomão? Não, só porque não é necessário, né? E você, o que mais? Você já ouviu falar? Já ouviu falar tanta coisa já. Fala aí pra gente saber o que as pessoas falam aí. Que a mita é verdade, diz que as grades é tudo banhado a ouro mesmo, é tudo banhado, eu não sei se é verdade, diz que as pedras que construíram vieram de fora, que é lá de Israel. A pedra é verdade, ela vem de Israel, de navio, para a construção do Templo de Salomão. Tá vendo? Uma é verdade. Uma é verdade. Então, grade banhada a ouro. É. Você já ouviu falar isso. Já ouviu falar. É mesmo. É. E que paga pra entrar. E que paga pra entrar. Olha essa senhora. É legal. É engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado. É engraçado, é engraçado, é engraçado. Boa tarde. Tudo bem? Desculpa, te assustei. A gente tá fazendo uma enquete com as pessoas que não conhece o Templo de Salomão. Você já entrou no Templo de Salomão? Não. Nunca? Nunca entrei. Já foi na frente? Nem sabe. Nunca ouviu falar do Templo? Já ouvi, mas eu não sei onde que fica, não. Você nem pela televisão, você nunca ouviu? Eu não assisto TV, moça. Você não assiste TV? Não tem curiosidade de conhecer? Tem. Muita. A gente passa na frente, é lindo, lindo, lindo. Se encanta com toda a arquitetura, lindíssima, né? Mas não tem que ver a oportunidade ainda de entrar. Assim é muito lindo. Você já entrou alguma vez no Tempo de Salomão? Não. Nunca entrou. Não, não. Por quê? É, boa pergunta. Boa pergunta. Nunca teve oportunidade? Acho que realmente preciso me organizar para visitar. Há um tempo ainda para isso. Isso, acho que sim. Mas você nunca entrou lá? Nunca, nunca fui lá, não sei nem como é que é. Tudo bem, seu nome? Gabi. Gabi? Você, Gabi, o que você achou? Você olhando, eu vi que você parou aqui para olhar. Olha, eu não conheço. Você nunca foi no Tempo de Salomão? Nunca fui. É mesmo? Sim. E o que você já ouviu falar? Você já ouviu falar alguma coisa, algo assim? Olha, vindo de coisa evangélica, entendeu? Eu já tenho meio que um receio, sabe? Por quê? Porque, tipo, as pessoas têm um certo tipo de preconceito, né? Com evangélico, geralmente já gera aquela coisa de homossexualismo. Eu sou trans, né? Você acha, então, que se você fosse lá, você seria barrada para entrar? Sim. É? Ai, para lá tem que ser bem elegante, não sei o que mais. Tem que ir de carro, toda chique. O senhor disser para a senhora que não precisa de nada disso para entrar no Tempo de Salomão? Eu não sabia. Não sabia? Não sabia. Já ouviu falar também que paga para entrar? Já, isso eu já ouviu falar. Já ouviu falar, já. Que tem que ir de carro, não tem entrada para pedestre. É? Já ouviu esses boatos. O senhor já foi alguma vez no Tempo de Salomão? Não. Nunca? Não. Por que o senhor nunca foi? É que não tive oportunidade ainda de ir, né? Tudo bem, casal? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Nós estamos fazendo uma matéria aqui para falar sobre o Tempo de Salomão. Vocês nunca estiveram no Tempo? Não, nunca foram. Por que nunca foram? Bom, ela mora em Pernambuco, eu de preguiça mesmo, né? De preguiça. Eu moro em São Paulo. Por que nunca esteve? É falta de oportunidade. Não tenho dinheiro, sou trans, discriminada. E se eu fizer com você aqui um desafio, um dia te levar lá, pessoalmente, mostrar para você que você não vai sofrer nenhum tipo de preconceito, você aceitaria um desafio como esse? Ah, eu fico meio assim, sabe? Não vai falar, ah, porque é pecado, porque é errado, não vai me condenar. Não. Você vai ver, você entrando lá, você vai ver. Porque olha, o que eu mais vejo é a condenação, de verdade. Eu imagino. Olha, eu nasci católico, ultimamente eu tenho acompanhado um pouco de espiritismo. Uhum. É. Isso é uma maravilha. Isso já está construído? Já está construído. Já há quase 10 anos já. Fantástico. Aqui em São Paulo, o senhor não sabia? Não. A pergunta é, você topa um dia vir conhecer? Eu topo, com certeza. Topa esse desafio? Topo, eu topo. Topa? Topo. Podemos marcar um dia para você? Pode marcar. Podemos. E se eu te convidasse um dia para você ir lá conhecer? Eu vou. Você vai mesmo? Eu vou. Vocês aceitariam um dia ir lá? Claro, com certeza. Aceitaria? Claro que sim. Topo o desafio? Topo. Topo o desafio? Topo. Aceitaria? Aceito. Toparia? Topo. Topo o desafio? Topo. Pega aqui na minha mão. Então, mas só topo o desafio de estar lá um dia? Um dia eu vou lá lá. Aceito então o desafio? Aceito, aceito. Aceito o desafio? Aceito. Vamos tentar. Então pega aqui na minha mão, está firmado o compromisso. Está firmado o compromisso. Então a gente vai se encontrar lá no Templo de Salomão. Fechado? Fechado. Então está bom. Agora resta saber, será que todos eles irão para o Templo de Salomão? Chegamos. Olá, gente. Tudo bem? Vocês vieram, hein? Poxa, que legal. Sejam bem-vindos ao Templo de Salomão. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Olha, de tantas pessoas que nós chamamos, vocês foram o que aceitaram. E eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência que vai mudar a vida de vocês. Nossa, maravilhoso. Meu Deus. Não imaginei desse tamanho. Tipo, fiquei impactada mesmo, porque é muito grande, né? Era uma maquete que estava lá na Avenida Paulista e aqui a gente chega e se depara com um tamanho desse aqui, assim, surpreendente mesmo. Vindo no carro de longe, quando a gente avistou, a gente já ficou assim, maravilhada. E a gente está aqui, é como se estivesse na Terra Santa, um lugar muito lindo, que aqui fora mesmo já nos traz muita paz. Ai, eu fiquei emocionada, né? Estou emocionada ainda. Se eu te chorar, desculpa. Pisar aqui no Templo está sendo algo mágico, bem diferente do que eu imaginei. Espero que lá dentro seja... Muito bacana. Muito bacana. Para mim, a surpresa aí nem paga o estacionamento. Então está só começando, gente. Vamos então fazer o tour? Ó, a parte final vai ser a entrada. Vamos para o tour, vamos juntos. E teve gente que, mesmo atrasada, conseguiu chegar. Que bom, hein, que vocês vieram. Com certeza vai acrescentar muito vocês na vida de vocês, tá certo? Obrigado. Nós vamos aqui já direto participar do tour agora. Bora lá? Vamos. Desperdou o atraso que era de Guainá, de Vida e Guadalha. Tem importância. O importante é que vocês vieram. Demorou, atrasou, mas vieram. Isso que importa. Vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhar com o grupo lá. Passo a passo, você vai voltar a 3.500 anos atrás. Essa história muito importante, que Deus queria que Moisés pastoreasse o seu povo. O povo hebreu estava sendo escravizado por muitos e muitos anos. O povo hebreu estava sendo escravizado por muitos e muitos anos. A CIDADE NO BRASIL Eu me emocionei em várias partes da palestra do sacerdote, uma sensação indescritível, de verdade. Foi bem bacana, aprendi muita coisa. Eu senti uma presença muito forte de Deus mesmo, várias vezes eu me emocionei de verdade, então achei incrível. E agora, o momento mais esperado e especial, a entrada no santuário. Estão prontas? Sim, amas. Então tá bom, já batei. Fique à vontade. Fique à vontade. Como será que elas vão sair? E aí? Nossa, sem palavras. Sem palavras. Muito emocionante. Foi experiência? Foi. O que você está sentindo? Eu estou sentindo assim uma paz, uma coisa por mim. Vocês imaginavam existir um lugar assim? Não. Também não. Que essa experiência mude a vida de vocês a partir de hoje. Então, diante de tantas notícias, fake news que vocês ouviram, falaram que vocês não podiam entrar aqui no templo porque era pago. Vocês não podiam entrar aqui porque tinha que estar com roupa de gala. Isso, não é. O que mais que vocês já ouviram? Não podia vir a pé. Não podia vir a pé. Tinha que vir de carro. Se a gente não viesse assim, de carro, com essas roupas, chegar aqui os pastores não iam receber. E agora? E agora a gente foi muito acolhida. Vocês acolhem muito bem a gente. Pagou quanto? Nada. Pagou quanto? Nada, nada, nada. E aprenderam algo hoje? Muito. Aprendemos. Então, que vocês guardem isso para sempre. O tempo de Salomão sempre estará assim, de portas abertas para vocês e prontos para ajudar. Tá certo? Sempre serão bem-vindos. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, depois dessa experiência que vocês tiveram dentro do santuário, e dar para vocês esse presente, que é o maior presente que um ser humano possa receber, que é a palavra de Deus. Tudo que vocês viram, receberam aqui hoje, tudo que vocês viram está aqui. Agora, se vocês apoiarem a vida de vocês no que está escrito aqui, hoje, como eu disse, é o início de uma nova vida. Nossa, foi um momento único, assim. Essa data vai ficar gravada para sempre comigo, né? Vou sempre me lembrar primeiro de abril de 2023. Mas é uma experiência, assim, que, nossa, eu ainda não estou acreditando, parece que eu estou flutuando. Às vezes eu me cutuco, assim, para ver se é verdade. Foi muito bom, muito acolhedor. E é uma experiência muito boa para mim. E vou sair daqui, assim, com a paz muito grande. Prontos? Vamos lá? Então, vamos virar para lá. Prontos? Amém. Amém. Estão lindos, não é? É a coisa mais grandiosa que imaginava. E aí, como foi? Muita palma nesse momento. Como foi a entrada de vocês? O que vocês perceberam? Senti uma paz e ao tocar no altar eu senti algo diferente. Eu diria que foi uma oportunidade única de conhecer um templo que eu já vinha há muito tempo pensando em fazer uma visita. E foi muito prazeroso esse sentimento de paz que a gente sente lá dentro. A emoção tomou conta de mim e eu senti uma presença extraordinária, uma coisa diferente. E a palavra é gratidão pelo privilégio de ter sentido isso através do templo de Salomão. O senhor Márcio não vai entrar porque ele já entrou, ele já conhece. Ela vai entrar sozinha porque a senhora nunca entrou no templo. Já tinha sido convidada. Já. Mas nunca tinha chegado aqui. Então hoje é a sua oportunidade. Eu e o Márcio vamos ficar aqui esperando a sua volta. Tá pronta? Tô pronta. Então vamos lá. Tô pronta. Tô pronta. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por estar na tua casa, Pai. Muito obrigada por ter esse encontro contigo, Senhor Jesus. Fala comigo a cada dia, Pai. E aí? Conta pra gente. Ah, é muito lindo, né? A gente sente a presença de Deus, né? Todos os detalhes a gente sente, né? A gente vê as coisas. É uma coisa assim que é só sentindo mesmo, né? Quando a gente entra, quando a gente vê as coisas, quando a gente sabe do que, como foi feito, né? Cada detalhe. Quando você está lá dentro, a paz que você sente, né? Você sente o Espírito Santo mesmo ali falando com você, né? É um ambiente que você está ali entregue a você e o Criador mesmo, né? Você e Deus ali. Então, você sente uma coisa diferente, né? Você tem uma entrega maior. É uma experiência, assim, única, né? Maravilhosa que todos podem ter, né? Pretendo voltar da terapia do amor e frequentar outras vezes. Chamar as pessoas também que ainda não conhecem, os amigos, né? Então, agora, vamos entrar no seu momento. Vamos entrar no seu momento. Vamos entrar no seu momento. E aí, cara? Ai, pastor, que maravilhoso. O que você achou? Ai, muito bom, muito bom. Uma paz de espírito, assim, incrível. Ai, adorei, amei. Gostou? Você nunca tinha entrado aqui. Nunca. Essa paz, quando que você a sentiu na sua vida? Ai, nem me lembro, de verdade. E você viu só, por exemplo, você tinha aquela imagem que você sofreria preconceitos aqui por você ser trans. Você comentou com a gente lá na Paulista que imaginou que tinha que pagar aqui. Até você comentou que não tem dinheiro, hein? Você lembra? Lembro, lembro. E quanto que você, quanto que cobrou? Nada. E qual preconceito você sofreu? Nenhum. E aquele preconceito que você tinha conosco? Quebrei agora. Quebrou? Quebrou todos os meus tabus, pra te falar a verdade. Quebrou o preconceito que eu tinha até com a igreja também, entendeu? Achei maravilhoso. Achei maravilhoso, fui muito bem tratada. Além da presença de Deus que eu senti aqui. É uma explosão de sentimento. Eu senti muita unção de Deus. Eu me emocionei muito lá dentro. Conversei com Deus. Aqui realmente é a casa de oração para todos os povos. Assim como essas pessoas, venha você também viver uma experiência extraordinária. Visite o Templo de Salomão na Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações, ligue 11 3573 3535 ou acesse o templodesalomão.com. Legenda Adriana Zanotto